Essa vai na toa! Queijo, meninas! Tem uma luz aí, ó! Tem uma luz aí, ó! Que arroz! Que arroz! Que arroz! Que arroz! Que arroz! Que arroz! Primeiro, velho! Belo Horizonte! Belo Horizonte! Belo Horizonte! Belo Horizonte! Isso aí, moça! Que arroz! Pô, gente, esse jeito eu vou voltar pra casa não, pô! Que arroz! Que arroz! Que arroz! Belo Horizonte! Belo Horizonte! Belo Horizonte! Belo Horizonte! Eu te amo! Vai? Voltando pra Mato Grosso, Aparecida! Doe aí! Certo, mundo! Valendo, droguinho! E esse aqui é o H Wave, vai você? Cara. Qual tem que crer? O que é que tá? Eu tô pagando por causa! J каждый! Vou fazer a Sampa Z slave, jogando! Valeir a Sampa Zile. Já Jeff... ... na Rafa Juba. Obrigado.